Olá pessoal, meu nome é Pica Rangel, sejam bem-vindos ao meu canal E hoje começa a saga Procurando um carrinho aqui em Portugal, na cidade de Porto Nós vamos olhar aí alguns carrinhos e eu quero levar vocês para acompanhar Então, bora conhecer, bora ver o primeiro carro aqui em Porto E fica até o final que eu vou passar o valor dele E vocês vão ter uma noção de quanto custa um carro aqui Vamos ver aí uns carrinhos mais baratinhos, né gente? Que é um bom de vaca aqui, a gente tem que pegar o carro mais barato Bora lá E esse é o primeiro carrinho que a gente está vendo Na GLS E está bonitinho, né Du? Um carrinho É um Corsinha, 93 mês 8 Ai que gracinha, gente, ele tem teto solar Não tinha visto aí da Corsinha com o teto solar A única coisa que a gente viu aqui é que ele está com o vidro, né, trincado O vidro aqui vai ter que trocar o vidro da frente Mas de lata, no geral, ele está bonitinho Olha lá, de lataria ele está bem bonitinho O estofado também não está mal Já é um carro, né Du? Você está gostando do passeio? Olha lá, está bonitinho o painelzinho Só trocar isso aqui É, então dá uma voltinha rápida Onde que ele é? Aqui da frente Lá na frente Ah, o carrinho está bom assim de motor O que você achou? Não, o barulho está normal O Du O Du Olha ele dirigindo O tetinho solar, Du Olha como a Isabela está no baile Cadê o travão de mão? Aqui, olha É diferente o nome aqui Nossa, Du, eu gostei, hein Vem dar uma limpadinha ali Dar uma colida Já era Ah, gostei Dá também, dá Para cima Depois a mãe vê Olha, de motor Achei que está bom Olhando, né O barulho Não está bom nenhum Agora vai acostumar com É, aqui é mecânica Não tem nada Mecânica já não é mais automático Está funcionando o retinho, lá Olha o datão Olha lá O que achaste? Gostaste? Aqui é gostaste, né? Gostou É um carro, já É um veículo Não Ah, ele está bonitinho assim Eu gostei Tá, o porta-malinha está bom Cadê? Tá vendo Olha o nome do senhor José José, né? Ele tem step? Não A roda, como é que chama aqui? Ah, o suplente Ah, é o suplente, né? Bom, gente Então nós vimos aí Um Corsinha R$ 9,93 No valor de R$ 500 Um preço bom Lógico que é um carro mais velhinho Mas Já ajuda, né? Já não ficamos a pé Então É o primeiro carrinho que a gente foi ver E vão vir mais carros aí Vou trazer mais Que a gente está escolhendo ainda Eu espero que vocês tenham gostado De ver o carrinho Corsinha Se você gostou Já deixa um joinha para mim Se inscreva aqui no canal Ativa o sininho de notificações E é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau